Olá, amigons! Sou eu, Fera. E começo agora mais um review da S-GAMES. Eu analiso jogos ruins. Eu jogo, assim você não joga. Dessa vez eu fui para o fundo do poço. Literalmente. Eu consegui encontrar um dos jogos mais bizarros e esquisitos que eu já vi do Super Nintendo. E onde você acha essas bizarrices? No Japão, é claro. Não me leve a mal. Eu gosto do Japão, dos animes, da cultura e tudo mais. Mas se tem um lugar que está cheio dessas coisas bizarras e dessas maluquices sem sentido, com certeza é o Japão. Então, sem mais delongas, vamos direto para esse jogo aqui. Shoniki significa algo como super-irmão. Uma coisa mais ou menos assim. Mas não tem nada de irmão ou super nesse jogo. Olha para esses lutadores dessa porra desse jogo. Olha esse cara. Essa mina. Eles são navios. Com um cara pelado em cima. O que é esse maluco? Isso é um cara pelado com uma cueca. O que é essa coisa? O que é pervertido? Nada. Quem foi que pensou nessa coisa? Mas muito bem. Escolhi um carinha aí qualquer. E o meu primeiro carinha que eu vou enfrentar. Um cara que está aparentemente pelado no meteoro. Ou meio meteoro. Sério, Japão? O jogo chama atenção porque ele é diferente dos convencionais. Mas não diferente de negativo, igual a alguns jogos que eu já analisei. Os personagens voam pelo cenário. O que torna até um desafio interessante. Os controles são meio fracos, mas nada difícil de se aprender. Eu nunca sei fazer os poderes. Parece que tem alguma coisa a ver com essa barrinha vermelha. Mas tudo bem. O jogo não é difícil. O máximo que dá para fazer é combos. E aí dá sorte de sair alguma coisa ou outra. E assim eu vou vencendo os carinhas. Algumas vezes dá aquelas merdas de você ficar voando pelo cenário atrás do seu oponente. E ele fica fugindo. O que é um saco. Mas não é nada demais. O seu controle até que ele funciona muito bem. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas é irritante. Para caramba. Outra coisa que é interessante notar é que no canto inferior direito. Mais ou menos dessa parte aqui. Você fica vendo o carinha fazendo aqueles movimentos toda vez que você aperta um botão. No começo até que é interessante. Mas sabe? Precisa ser esse cara forte fazendo essa pose gay. A cada momento que você aperta um botão. A sequência. Ou seja, apertando um botão. Isso que nem louco. Aparece o cara lá fazendo danças malucas. Tipo. Não quero ver isso. Isso é como se fosse diarreia para os olhos. Precisa dessa merda? Saco, viu? Ok. Isso eu derrotei o primeiro personagem. Troca de fase. E... Que porra é essa? Olha essa merda. Eu realmente não precisava ver esses caras fortes, seminus, vestidos de fada. Que tipo de porra gay é essa? E a bizarrice não para. Olha para essa fase. São os caras treinando. E garotinhas atrás girando. Um homem trem. E mesmo um monte de bizarrice supremas. Que tipo de drogas foi usada para fazer esse jogo? A música do jogo não tem nada demais. Não é nada que chama atenção. Assim, negativamente e também positivamente. Eu acho que funciona nesse jogo. Mas vou começar a falar agora dos lutadores. Esse carinha que eu estou usando parece, eu disse, parece ser o mais normal. Mas olha essa loucura infernal, homossexual, retardada e abominável. Homem pelado dentro de meio motorista. A menina está com dois cupidos que se tornam cheios de músculos. Esse cara cabeludo que parece ser o personagem principal, mas que adora mostrar seus músculos. Um bombado de cueca. O homem navio. E a mulher navio com homens pelados em cima. E essa merda que parece que é na verdade para ser uma camisinha. Olha, você desenha bem todos os personagens. A única razão para essa coisa ser esse desenho tosco é... Hum, precisamos de mais um carinha. Ah, desenha qualquer merda e forças. Pronto. Tá esse lixo. Uma camisinha. E olha, eu não sei o que o cara tem tanto fetiche por músculos. Todo lugar tem sempre que mostrar um cara mostrando. Uh, olha, músculos. Uh. Bom, o jogo ele é relativamente fácil. Não tive nenhuma dificuldade durante o jogo. Eu só fiquei apertando o botão que nem um maluco. Acertei uns combos, às vezes fiz os poderes. E em pouco tempo eu terminei o jogo. Cerca de mais ou menos uns 20 minutos. Não tem nenhum chefe. O último inimigo é você mesmo. O jogo também não fica difícil conforme você está jogando. Parece que eles querem que você termine logo o jogo. Para ver o final dele. E qual que é o final do jogo? Nada. Apenas a imagem do seu personagem e os créditos. Olha para essa imagem. Fim de história. Que tipo de gay, pervertido e homossexual pensou nessa merda desse jogo? Esse amontoado de bosta, de cavalo coberto de esterco, de porco e cocô de cachorro. Isso é gay ao supremo e ridículo. É um excesso de veedagem nas nossas caras. É simplesmente o que quer dizer. Uh, não, não. Um jogo gay, não. Não quer dizer isso aqui. Olha esse jogo, olha, olha. É gay. Vem na sua cara. Bitch. Não precisa disso. É o final do jogo. É simplesmente você ver o seu cara fazendo poses. Sou forte. E tem uma mina no jogo. E você acha que vale a pena terminar o jogo com ela? Dessa a imagem aí. Concluindo. O jogo em si não é lá tão ruim. É diferente porque você fica voando pelo cenário. É difícil acertar as sequências de comando. Tem aquela questão da barra vermelha que eu não entendi muito bem como é que funciona. No geral o jogo também é muito fácil. Mas o que mata é essa bizarrice. Esse excesso de viadagem na cara. Esse tipo... Eu sei que é gay, mas... Aliás, eu não sabia que era gay. E precisa jogar na cara. Veja, gay, uuuuh... Não quer dizer... Não, não, é... Tem detalhes. Não. É gay, bizarro e ridículo. Eu não preciso jogar esse jogo. Ninguém precisa jogar essa merda de novo. Quer um consulho meu? Fuja dessa viadagem. Fuja desse jogo. Não por ser um jogo gay, mas por ser ridículo. Idiota. E babaca. Não quero nem saber qual é o sentido dessa merda. Tô ligando o foda-se pra isso. Bom. E com isso eu acabo esse review. Comente no blog, no Twitter, me siga no Twitter. Entre na página do Facebook. Tá tudo aqui embaixo, nos links. E curta pelos meus bonequinhos. Vocês adoram eles. E comente aqui no blog também. Deem um joinha. Vamos divulgar pra quem sabe eu fique famoso e supere quem está famoso no Tenerizão, disputando, apresentando programas de jogos. Beijo vocês na próxima. Fui e um abraço. Tchau. 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 Tchau.